Olá povo, o vídeo hoje é mostrando a vocês, eu preparando a minha comida vegana, tá? Então, como prometido, eu vou mostrar a vocês eu preparando a minha carne vegana. Eu vou fazê-la na grilha, tá? Grelhada. Então, vocês vão observar e vão comigo acompanhar essa experiência aqui na cozinha comigo, tá bom? Vamos lá! Então, eu vou preparar esses hambúrgueres aqui, vegetais, tá? Que eu mostrei já no vídeo anterior. E eu vou preparar aqui na grilha. Então, vamos lá, colocar a grilha. É muito saboroso, tá? Essa comida vegana. Pra quem gosta, pode colocar um pouquinho de pepe, tá bom? Pra dar gosto. Vou colocar um pouquinho de pepe. Aqui vende alho em pó. Então, eu vou colocar um pouquinho desse alho em pó também. E aromate, que é um tempero que vende aqui, tá? Ele é com pouco sal, tá bom? É bem mais saudável do que aqueles temperos normais. Então, eu vou preparar também peperoni. Que eu não lembro como é que chama no Brasil, peperoni. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele já vem sendo engrelhado, tá? Eu só coloco aqui pra esquentar. Pepino, eu penso, que é no Brasil. Pepino amarelo, vermelho. É pepino. Não me lembro como é que se chama no Brasil, meu Deus. Qual é o nome dele no Brasil? Deixa eu me lembrar aqui como é que se chama. A gente fica muito tempo morando fora e acaba esquecendo o nome das coisas no Brasil. Mas eu acredito que vocês devem estar reconhecendo o que é, né? Aqui é peperonchini, que se chama. Ele vem sendo engrelhado. Aí eu vou colocar aqui pra esquentar. Um pouco. Pra poder comer, né? Porque como é que me dá fria, ninguém merece. Então, gente, eu não tô lembrando o nome, tá? Como se diz no Brasil. Então, se vocês aí, alguém lembrar o nome, escreve, tá? Nos comentários como é que se chama isso aqui, que eu esqueci. Ele tem verde, tem amarelo, tem vermelho. Como é que se chama, meu Deus? Esse negócio, não me lembro. É ruim, né? Quando a gente quer se lembrar uma coisa e não se lembra. É tudo. Me lembrei, me lembrei. É cimentão, que se chama o nome. Que tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho. Então, é isso. Ele vem sendo engrelhado, tá? E eu boto aqui na grelha pra esquentar e dar um gostinho. Dô aquela viradinha na burra também, tentando não destruir, né? Porque ele é delicado. Mas é uma delícia, tá, minha gente? Então, pra quem tem dúvida de querer mudar de alimentação, eu aconselho. Não vai se arrepender. Porque realmente é gostoso, tá? Além de gostoso, é saudável. Eu também tenho dificuldade pra emagrecer, porque eu acabava comendo coisas no meio da minha dieta que não deveria, né? Mas agora, com essa alimentação, ela é completamente saudável. Então, eu acredito que eu vou atingir a minha meta de emagrecer e vou deixar de cooperar com a matança dos animais também, né? Com essa nova dieta. Porque aqui não tem nada de animal. Só vegetais, legumes, né? Muito saudável mesmo. E como eu tinha prometido que eu ia mostrar pra vocês, eu tô preparando, né? Essa é a minha nova alimentação. Aqui já são 10h40 da noite. Eu janto tarde aqui e agora eu tô preparando pra vocês, tá? Então, não reparem o visual da roupa, porque eu já tô pronta. Pra ficar em casa e dormir, né? Depois. Minha roupa de casa, bem confortável. Hoje é bem freguinho aqui. Choveu o dia todo. Eu estou bem confortável. E eu não coloco sal, tá? Eu coloco só esse condimento aqui, pra quem faz dieta, que ele vem com tudo, tá? Ele é sem sal. Então, mas ele dá um gosto muito bom na comida. Vou me abaixar aqui mais uma vez. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha. E pra quem quer colaborar comigo pra acabar com a matança dos animais, né? Dessas empresas industriais, né? Que estão matando os animais e tá matando a gente também. Com todos esses veículos que eles colocam dentro dos animais, né? Se inscreva nesse canal e dê um joinha, tá bom? Beijo a todos.